E voltamos com mais Total War Feral Dessa vez vamos retornar com a campanha do Irsu Nós precisamos continuar nossa campanha por aqui pela região da... Do nosso inimigo, do rei Supililma O rei Itita Deixa eu ver se eu consigo fazer paz com alguém aqui Eu não quero ficar brigando com todo mundo, tá? Os vassar... Eu não vou poder Eu serve o Hati Agora que eu percebi, se eu tentar fazer paz com o cara, eu vou... Eu vou acabar tendo que tretar, né? Com os vassalos dele e a gente vai ter guerra de novo Então não vai rolar Não vai rolar Eu vou unificar essa província aqui de Kantap E depois talvez eu veja se eu faço paz Eu vou tomar Sarisha, Sibisra e eu vou acabar com ele devagar Ahn... Movimento de terra? Não, vamos vir aqui Vamos destruir essa região aqui Olha o cara aqui Ahn... Destruímos a guarnição do cara sem precisar lutar, mano Vamos lá Deu mole, né, amigo? O cara deu mole Ficou parado Trouxa Caramba, isso facilitou tanto Isso facilita tanto Não tem mais guarnição aqui O mundo é caos O mundo é caos Jogar com o Irsu é maneiro É bolado Vamos vim cá pra cima, pra região de Sibisra Vou sempre andar com esses dois exércitos juntos aqui Ahn... Esse recurso aqui eu vou juntar pra poder devastar uma cidade, né? Eu posso dispensar esse exército aqui, eu vou ganhar de volta essa manutenção aqui Mas acho que não vale a pena, não Vou manter esse exército aqui comigo um bom tempo Pra ele me ajudar a tomar as terras inimigas Vamos lá Maluco? Mais povos do mar Esse cara veio aqui, saqueou tudo Vamos roubar umas unidades dele aqui pra mim? Ahn... Eu vou me vingar dessa invasão sua, babaca Vamos lá Tira dele aqui as unidades Vitória cadmina Eu vou lutar e eu vou matar o máximo desses caras aqui que eu consegui Vamos lá Vamos acabar com esse maluco aqui E... Vamos lá Ahn... Eu vou lidar com dois frontes aqui, né? Desses espadachinhos insulares aqui Vamos deixar que eles venham Ah, eu sou burro, galera Eu dei uma configurada nos graphics E dá pra ver que o jogo tá mais bonito, né? Só que... Eu fiz o melhor que eu pude O PCzinho roda ele Mas não vai rodar ele mais... É... Mais bonito do que isso Antes eu tava deixando o gráfico mais pela questão da memória de vídeo Agora eu configurei de verdade A princípio no médio Pra ver se fica bom Não vai ficar melhor do que isso, tá? Só pra vocês saberem Aqui desse lado... Se eu destruir um lado Se eu devastar um lado dos inimigos Esse cara vai vir aqui, não? Ah, olha que idiota Ele gosta de ficar atirando em mim Beleza, vai ficar atirando em mim, então? Vamos pra cá Tá bom, eu venho pra cá, então Trouxa Esses caras aqui vão entrar aqui A gente vai fazer o seguinte Junto aqui Esses caras vão vir aqui A gente vai meter lança neles Tiro, flecha Vão vir aqui com os espadachinhos aqui Vão meter flechada aqui, né? Vão vir pra cá com os caras que a gente conseguiu Os insulares Será que eles vão ficar tacando fogo na... Ah, eles estão tacando fogo na cidade Aí é foda, mano Aí é complicado isso aqui, hein? Beleza, vamos segurar aqui Olha os malucos jogando lança Bicho, vocês vão se arrepender de ter atacado o Kanaan Os Kanaanitas são cães, cara Kanaanita não é gente Vocês estão fodidos agora, meu amigo Vem pra cá, pro lado Kanaanita não é gente, doido Aqui a gente luta como bicho Tome pra cá Aqui o inimigo Ah, o inimigo aqui Vem pra cá Será que eu preciso? Não, vamos pra cá É melhor eu segurar aqui É melhor eu segurar aqui Melhor eu segurar aqui E quando a gente ganhar aqui A gente vai só voltar ali pra... Pra nossa cidade Pro centro da cidade ali Nossa, caramba Olha essa casa pegando fogo, cara A melhorada nos graphics Ficou bem mais bonito mesmo Só que é aquilo, né? É aquilo, né? É o melhor que nós podemos fazer aqui Eu vou ficar aqui Paradão aqui Com esse lanceiro aqui Sem precisar brigar Beleza, ganhamos aqui Eu vou vir pra cá agora Vamos vir pra cá pra esse lado Pra meter flechada ali Talvez dê pra matar alguém Talvez não Vamos vir aqui Enquanto isso Faz a formação aqui Lanceiro os cananitas Não, cara Vocês estão tacando fogo Na própria cidade de vocês Vamos lá Vamos botar o Javelin Pra tacar lança Nas costas Dos caras aqui Acho que não vai fazer diferença não Esses caras aqui Não conseguem Oh, idiota Não precisa lutar aqui não Vamos lá Não é pra tacar fogo Na cidade não, cara Os meus próprios carinhas Tacando fogo Na minha cidade É impressionante Vamos correr pra lá Pra aquela direção Daqui a pouco A gente só A gente só peita Esses malucos aqui Pra dar tudo certo Nosso general Tá passando aqui Mata aqui todo mundo Porradarinho estancando Ó, ó os caras Toma Curada Na Tá No pescoço Vamos vir pra essa direção Aqui Pegar esses malucos aqui Pra lá Espadachins insulares Vão morrer aqui Beleza Esse lado Esse lado Foi completamente Estilhaçado Pela gente 1% da cidade Queimada Tem problema não Pode queimar a cidade Vocês não vão conseguir Fazer nada com a gente Se queimar o mercado Ferrou, né Acho que se queimar Aqui a gente tem que Reconstruir O negócio Foi queimado Caraca As árvores pegando fogo Morre Morre Morreu Pronto Vamos vir aqui, né Vamos meter flechada ali Vamos meter flechada nos Egeus Aspirantes à fama Aqui acho que acabou Não tem mais o que fazer aqui Vamos vir aqui Será que as flechadas estão pegando nos nossos aliados, hein Ó, parece que tá pegando aqui A gente tá se defendendo aqui Mas parece que tá sentando aqui um pouquinho Acabou a munição aqui Vamos botar os arqueiros pra cair na porrada Vem cá, você Acabou a munição desse cara aqui também, mano Entrega Vamos vir aqui Se posiciona aqui Position Posicione Vamos lá Taca a lança Taca tudo que você tem aqui Pronto Tá pegando aqui na lateral dos caras Se eu conseguir matar o general deles Tem uns caras voltando Vamos vir pra cá Eu mandei uns malucos lá pra cima Por algum motivo idiota, meu Vamos continuar atirando as lanças aqui Os caras ali estão Tá doendo isso aqui, maluco O que falar Essas porradas de vocês Essas lanças aqui tá doendo Vamos atirar no general deles Que é a melhor coisa que a gente faz Olha isso aqui, cara Cheio de lança No escudo agarrado Tá quase morrendo, cara Pô, meu general pegou aqui Enquanto isso Enquanto isso eu vou mirando no general deles também Vai, desgraça Joga a lança Boa, tá caindo aqui no general inimigo Nas costas dos inimigos aqui Os caras estão quase que indo na porrada aqui Vamos ir pra cá Aqui a gente ganha dos caras aqui Esses caras não ganham dos lanceiros aqui Beleza, morreu o general inimigo Acho que acabou Acabou pra eles Caramba Isso é o que vocês ganham aí Seus malditos egeus Vitória cadmêna Por que que eu tô com menos três de bronze, hein? Por que que ao lutar com eles Eu fiquei com menos três? Olha isso aqui Estranho, não é? Esquisito Vamos curar Na real eu vou pegar Me dá a vida deles Beleza, decreto real em vigor Conseguimos fazer um decreto bom aqui Que reduz o custo de recrutamento pra todo mundo Agora vamos vir aqui Renda de todas as fontes Perfeito Legitimidade não precisa, né? Legitimidade é inútil pra gente Pera aí Dano contra escudo Alcança de projéteis Olha Vamos vir pra cá, pra cima Não tem o que fazer Legitimidade é inútil Mas não tem o que fazer Vamos gastar aqui pra não ter revolta É o seguinte, cara Olha isso aqui que fizeram Quebraram tudo Aí é sacanagem, né, meu amigo? Aí você tá de sacanagem comigo, né? Eu posso recrutar uns caras nível 3 aqui? Aonde é que eu posso recrutar uns caras? Não tem como Esse maluco aqui também Caramba, a gente tá cercado por... Estamos cercados por canalhas De todos os lados Beleza Colonizamos tuba novamente Só que eu não tenho grana Eu não tenho grana pra construir nada em tuba Vamos vir aqui Eu adoro essa fala É legal Beleza Vamos fazer o circo bonito aqui Cadê o Irsu? Vem aqui Em Sarisha A cidade de Salsicha É nossa Mano, eu vou perder uma carruagem? Olha isso Por que que eu vou perder carruagem? Se a vitória é incontestável É só pra me forçar a lutar, né? Vamos lá Só de raiva eu vou queimar a cidade inteira, velho E vamos lá O cara vai sair daqui Nosso inimigo Oh, saiu dali Olha isso, cara Filho da... Ah Saiu atrás dos nossos arqueiros ali, velho Caralho Que bagulho zoado Cara, saiu atrás das nossas unidades aqui, cara Tava falando que o cara saiu aqui em cima Caralho Sai daqui, maluco Eu não vou nem... Mudando... Não vou nem mais conseguir tacar fogo na cidade Vamos lá Atropelha esse maluco aqui Pronto As carruagens Carmanitas Carruagens Carruagens Marianus Conseguem fazer alguma coisa Ou não, né? Ficaram presas aqui Aí é complicado, né? Meus Marianus Os caras estão presos aqui até agora No meio do mato aqui Tentando atropelar Ai, jogo Vamos lá Vamos continuar atropelando os caras Olha o maluco tacando fogo na gente aqui Eu vou meter fogo em vocês, seus trouxas Vocês vão tudo morrer Tentando atropelar Beleza, eu acho que aqui já dá pra chargear, não dá? Dá pra dar aquele charge fudido aqui, vamos lá. Pronto, vamos pegar esses caras aqui, vamos jogar terra no olho dos malucos aqui, pronto, acabou, aqui é nosso, ganhando, esse cara aqui vai tentar fazer alguma coisa, ele tá fodido, atira aqui, mano, o cara, ah cara, que merda, o cara tá lutando com a nossa carruagem aqui, é por isso que o jogo, eu lutei pra não perder a carruagem, o jogo matou ela mesmo assim, porra, eu falei, vou lutar pra não perder a carruagem, olha isso aqui, vamos matar esse cara aqui, vamos dar flechada aqui, pronto, tá saindo do meio do mato, vai morrer tudo aqui, vai morrer aqui, acabou, acabou aqui trouxa, morreu, não quero mais que me enche o saco aqui não, babaca, vamos vir aqui agora, acho que o ângulo certinho pra acertar as coisas aqui, areia no olho, pronto, cega eles, mata o general inimigo aqui, aqui tamo quase matando o cara, pronto, machadeiro ganha desses caras aqui, os hititas tem escudão, armadura e tudo, não tem como ganhar desses caras aqui não, é impossível ganhar das nossas unidades aqui, vamos ativar o modo destruição aqui, vamos tacar fogo na cidade, beleza, mete tiro aqui nas costas dos caras, tá morrendo tudo, tá caindo flechadinho aqui no canto, um deles tá fugindo né, matei um outro aqui, full HP praticamente, ah os dois correram, ótimo acho que acabou, os caras vão correr agora, porra, eu quase perdi, eu quase perdi as duas carruagens cara, tomara que eu não tenha perdido nenhuma, ok, a carruagem não morreu, mas quase, vamos esfoliar e ocupar né, pronto, ah lá, ganhamos um deus, Taruna, mas eu não sou hitita, então whatever, mine for the taking, mine for the taking, enchemos a vida toda da unidade aqui, ahn, eu queria, ahn, vamos lá, aqui é dez, pronto, eu vou pegar isso aqui, agora eu vou ter que pegar os bônus aqui de baixo, ahn, eu vou ter que pegar esses bônus aqui, vou ter que pegar um monte de bônus que eu não precisaria pegar, spoiler menos satisfação, manutenção, ahn, esse da shibata é interessante, mais movimento também, mas eu não vou querer ele não, vamos ver como é que tá a vitória, 48 e 60, olha, carquemi, cantap, carquemi, falta cantap né, vai levar um, dois turnos aqui, dá pra fazer mais uma escada, não, estrutura danificada vai continuar, entreposto danificado em Alala, não tem como nem consertar isso aqui, o cara veio aqui, olha o que ele fez mano, o cara veio aqui e acabou com tudo aqui, é brincadeira cara, deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui agora, eu vou vir aqui em Ugarit, vamos recrutar um general novo em Ugarit, pronto, deixa eu ver aqui, bota aqui esses pontos aqui, armadura pesada, escudo pequeno, quebra escudo, pronto, esse cara aqui vai ser o porradeiro, machadeiro grau 1, caramba eu só posso recrutar unidade se for nível alto né, deixa eu ver aqui, caraca custa muito dinheiro, vamos lá, eu vou recrutar uns 3 machadeiros desse aqui, e vamos ver se a gente consegue encher o cara de porrada, porque eu acho que não, esse cara amuçador e tita não presta, é pesado pra caramba, mover essa unidade é a tristeza, item, ah tábua babilônica, pronto, incenso, não, picareta, não, faixa, beleza, menos manutenção de alimento, talvez funcione, essa onda teresh é um problema, deixa eu ver se eu consigo através da diplomacia pegar pedra com os outros, vamos lá 7, eu quero pedra em 1, eu vou recrutar 1, eu vou recrutar 1, em troca de dinheiro, caramba, o 7 tá pobre, tá querendo muita grana, beleza, vamos passar o turno aqui, o Garit pode ter coisa construída, mas eu vou consertar o quebrar aqui, faz aqui uma torre, melhoria de povoado, ah, tem que melhorar a tuba, né, se não melhorar a tuba a gente tá ferrado, Cantap, Tarso, né, essas regiões aqui precisam de melhoria de povoado também, rapaz, eu me esqueci dessas unidades aqui, ah, vamos vir aqui, ah, pilha, ou devasta, 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 ah lá, devastei 20 entrepostos jogando com isso, deu até um ativementzinho na Steam, fez um barulhinho, rubistra, caramba, sibistra, eu vou ter que tomar a guarnição dos caras, não adianta, vamos ficar aqui, não adianta, vou ter que atacar ali, eu tô com a, eu tô com as paradas tudo afetada aqui, será que eu consigo defender tuba de um ataque desses caras aqui, ou eles vão destruir a cidade, vamos passar, a minha quest mandava destruir Karkemi, né, eu acho que essa é a última cidade de Karkemi, Cantap, vamos lá, filho da mãe, tacou o exército pra cima de mim aqui, é, vou recuar, ah, os caras tão destruindo os entrepostos, olha aqui, destruiu, cara, eu construí, os caras quebraram tudo, quebraram tudo aqui, meu, filho de uma, filho de uma porca, mano, será que dá pra matar esses caras aqui, com essas unidades douradas, vamos lá, vão quebrar na porrada, correu, né, babaca, ah, agora eu sei o que tu tem medo, on the move, acabou, esses caras são muito mais fortes, esses malucos aqui, mata tudo, toma, a cabeça, parece uma peteca, 10% de replenish pro nosso exército dourado, é esse exército aqui, os povos do mar são nojentos, né, não tem como gostar desses caras nem ferrando, talvez quando você joga com eles, é diferente, né, mas, quando você tá sofrendo aqui, olha lá, destruíram a Lala, destruíram tudo aqui, quebraram isso aqui, é muito complicado, cara, vamos vir pra cá, pra região de, de tuba, quer dizer, pra fora de tuba, né, vamos fazer aqui o acampar, dá pra recrutar unidades nativas aqui, deixa eu pensar, vamos recrutar mais arqueiros sírios leves, e vamos recrutar um escaramuçador, ou uma carruagem, uma carruagem, você tá fudido, irmão, você tá fudido, eu vou te atropelar, você tá fudido, descobri todos os reis hititas, né, estrutura danificada em Sarisha, conserta, em Salsicha, ó, aqui em Kanesh, já é uma cidade grande, né, deixa eu ver aqui, vamos lá, fecha aqui, vamos lá, fecha aqui, fechou o tempo, fechou a mão, já vamos fazer aqui o saque, pronto, raiding, olha quanto que a gente ganha de saque, 200 de pedra por turno, o saque é uma parada que eu esqueço de fazer com essa facção, eu teria que fazer mais vezes, é uma facção feita pra isso, pra saquear, aqui em Kanesh, tem uma guarnição poderosa, vamos destruir ela e depois vamos acabar com a cidade ali, vamos lá, nossa, esses caras são tão fraquinhos, esses hititas, coitados, ai ai, eu vou destruir só até esse povoado aqui, eu vou destruir Kanesh, eu vou destruir Karkemi, que é essa facção aqui, e ai eu vou fazer paz com os hititas, é, aí chega de guerra, onde estão os inimigos aqui, hein, será que eles desceram? Onde é que será que estão meus inimigos? Não se desceram, fique forte, os trancos estão aqui nojentos, vamos fazer uma emboscada aqui no meio do mato então, seus otários, vamos fazer aquela emboscada marota aqui, vou passar o turno de novo, dois turnos pra destruir Karkemi, eu acho que dá pra destruir em um turno, vamos lá, sabotaram aqui minhas coisas, né, filho da mãe, cara, vamos lá, vamos fazer influência aqui, safado, olha aqui, um exército, dois exércitos do rei hitita aqui, tá bom, tá bom, vai ser assim, eu vou destruir tudo que vocês têm então, pronto, essa guarnição já não vai me atrapalhar mais a minha conquista aqui, ahn, enche a vida? Acho que não, ah, vou encher a vida, vai, devasta, que eu sou mal, eu sou cruel, eu sou do mal, vamos vir aqui, destrói isso aqui também, devasta, vamos vir aqui, olha isso, cara, cê tá louco, a quantidade de gente que tem aqui no exército do cara, exército poderoso da desgraça, eu não vou conseguir fazer a quest, destruir Karkemi, ahn, maldita quest, e o cara tá descendo aqui, se eu não vou conseguir, tá na hora de me acovardar, será que eu consigo fazer paz com ele, vamos atacar esse exército aqui, droga, maldita Karkemi, não vou conseguir fazer a quest, pronto, nossa, quanta carruagem tem lá, hein, é um Karkemi, eu vou ter que lutar isso aqui, vamos lá, e vamos lá, olha isso aqui, o inimigo tá cansado, né, ele foi pego no meio do caminho, ele não tem condições de enfrentar a gente de igual pra igual, e as carruagens dele também não vão ter condições de lutar contra as nossas unidades aqui, vamos tentar fazer aqui, vamos ficar aqui de bait com a carruagem aqui, eu não sei se vai descer, vai descer ou não, trouxa, ah, o cara botando as carruagens tudo aqui, ó, acho que ele não vai descer atrás da gente não, essas carruagens anatolianas são do demônio, cara, você tá brincando, eu tenho medo dessas carruagens, eu não gosto delas não, será que eu deveria vir pra cá, me parece que ninguém vai vir pra cima, olha isso, me parece que ninguém vai vir, vamos se aproximar devagar então aqui, vamos usar a nossa carruagem defensiva atrás do nosso exército aqui, será que vale a pena dar a volta com os machadeiros aqui, acho que vale a pena dar a volta, será que as carruagens inimigas vão matar os machadeiros, vamos acelerar, vamos, vamos apertar o passo aqui, arqueiros, vale a pena essa briga de arqueiro, acho que vale a pena, vale a pena uma escaramuça de arqueiro, uma briga de tiro, se não eu ia avançar um pouquinho com os lanceiros só, mas vale a pena meter flechada lá também, vamos lá, os fundeiros são mais fraquinhos né, mas também dão trabalho, sorte que o Shazu tem um range alto, porra, quem que tá atirando, o meu general tá atirando ali cara, não são meus arqueiros, não tem range aqui, vamos vir aqui, vamos lá, vamos preparar aqui pra chargear as carruagens anatolianas pronto, faz a defesa bonitinha aqui, hum, vai vir carruagem pra caralho pronto, segurou, 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 segurou aqui a carruagem beleza, as carruagens vão morrer, os inimigos não vão conseguir, vamos vir aqui com a... vamos vir mais aqui pra... rapaz, cerca aqui, infelizmente pegou aqui, vem pra cá, tamo conseguindo matar aqui, acho melhor vir pra cá pra trás pra não se fuder, vamos vir aqui, destruímos isso aqui a carruagem inimiga ou eles tão tentando correr da gente, cara, os inimigos foram massacrados aqui galera, esse primeiro ataque aqui, esse primeiro ataque aqui massacrou os caras, é difícil manobrar as unidades porque elas são pesadonas, mas eles não conseguem... eles não conseguem fazer o que a gente faz não, que é atacar pelo flanco né beleza, acabamos aqui com o general ali, ah, tão voltando com a carruagem aqui, tá tudo fodido ataca aqui, esse lanceiro aqui ataca aqui acho que já dá pra meter os caras aqui né, esses Axe Warriors aqui beleza, a carruagenzinha já era, olha a carruagem toda suja de sangue, a carruagem é como se fosse um corpo de uma unidade com sangue essa programação ficou zoada, não ficou? do ponto de vista que a carruagem é como se fosse um inimigo, ao invés de só o veículo pronto, os Rabirus acabaram com eles aqui GG Rabirus acabou por que que o jogo exagera hein, dizendo que a gente vai perder as batalhas acirrada 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 toma na bucha ok 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 cura não né vamos pegar a vida deles será nosso lucro vamos pegar comida bro, já tem bastante né vamos pegar bônus de moral mata eles é cara não vai dar pra completar o nosso sonho o nosso sonho morreu deixa eu ver um negócio aqui eu acho que não vai dar pra completar o nosso sonho será que seria mais inteligente fazer paz com o rei Itita? deixa eu ver e parar o nosso avanço ou laranda fazer paz com esses caras aqui deixa eu ver aqui ninguém você é um avanço para o Chaos, Irsu eu tenho um pouco tempo para isso ahn eles vão me dar comida pra caramba vamos fazer paz com ele vai, propôs pronto com o Sup Luliuma eu estou em paz Carkemi também beleza ele retirou todas as minhas as tropas é melhor assim galera é melhor do que ficar em guerra eterna com o cara aqui numa guerra que eu até poderia vencer mas sinceramente deixa eu abandonar isso aqui eu não vou conseguir destruir Carkemi eu prefiro vazar do que ficar em uma guerra eterna com esse maluco aqui agora eu posso focar em dominar as terras natais que estão lá embaixo Shekshen Magido Alásia eu vou descer para Alásia com isso não curto ficar eternamente brigando não o Kurunta ele não é ele não é servo do cara é? se o Kurunta for servo do cara o Kurunta é um problema para mim sonho de Kainan vamos vir para cá brother stay ready sonho de Kainan vamos sair daqui de Kanaan caramba tem que voltar para Adana que é o nosso território né meu amigo e se eu mandasse esse cara embora hein? esse cara é tão ruim eu acho que eu vou desfazer esse exército aqui galera é um exército fraco vou mandar embora vai não, não vou mandar embora não fica de boa vou colocar as unidades dele dentro do forte ali e depois eu vou recrutar novas unidades porque esse exército aqui não é dos bons permuta expirar vamos lá vamos lá 200 por 2 mil de comida eu tô com muita comida eu tô com muita comida cara vamos lá 100 por eu tô com muita comida não preciso de tanta comida assim pronto de 100 por 1.000 de comida beleza vamos fazer o seguinte essa região aqui Saká é... Shekshan Amon eu tenho que destruir essas regiões aqui vamos lá Damasco vamos chamar um novo general aqui General Donis pronto Donis tu vai ser o porradeiro tu vai acabar com os inimigos aqui tábua de sobrevivência cerâmica minóica pronto unidades nativas e Sabu Najib vamos lá 4 deixa eu ver esses aqui já quebram a armadura esses aqui perfuram na real tem que pegar machado né 2 machadeiros deixa eu ver aqui Arqueiro Shazu esse exército aqui pequeno vai ser necessário pra gente invadir aquela região ali aqui não tem mais inimigo né eu vou juntar todo mundo aqui e eu vou atacar o Kurunta com esse cara aqui vou juntar esse maluco aqui vão vir pelo mar aqui porrada vai vai estancar meu irmão vão vir pra cá pra essa região de Paphos aqui vai levar caramba o mar ele tem atrito né é complicado quando tem atrito aqui vai levar 2 turno pra chegar é foda cara a paz foi importante mas vai ser foda conquistar agora tudo vamos descer aqui e arrasar com tudo e tomar as terras ancestrales vamos ganhar 2 3 2 3 4 Karkemi não deu infelizmente Karkemi a gente vai tomar depois quando o Iksu parar de encher o quando o Supiluliuma ficar de boa a gente vai lá pra Karkemi vamos passar o turno civilização em perigo Egito ah não é problema meu né vamos ver aqui como é que fica eu não quero que esse lugar revolte rapaz o barco o barco deu um baita de um dash aqui né vamos vir aqui organizar patroos eu luto pela minha família vamos vir pra cá pra dentro da cidade vou jogar todo mundo nesse forte aqui pra gente poder recrutar novas unidades e ficar de boa o foda é o exército que não recupera vida também né isso aqui na cidade de Salsicha deixa eu ver aqui vamos fazer um entreposto acho que só tem uns caras aqui meio que zãozão sai aqui meu maluco sai do meu território doido construção não tem mais o que fazer aqui em Karkemi né vamos melhorar esse povoado aqui a Dana pronto deixar os povoado tudo no jogo será que com 9 unidades eu tomo eu tomo saca ahn deixa eu ver aqui vamos pegar os buffs né os buffs de religião essas coisas acho que o único buff que vale a pena é esse aqui o resto dos buffs não vale a pena não ahn eu acho que eu consigo passar por aqui sem morrer vamos vir pra cá tem um santuário de moloque ali mano os caras não gostam de criança não ahn vamos pegar aqui mais dois arqueiros eu já tenho penetração de armadura eu não quero depender me pronto vamos pegar dois agaeiros aqui pronto agora a gente tem um exército decente um bom exército pra atacar uma cidade um exército pequeno e eficiente aqui exército enxuto ahn esse bônus é de movimento não tem mais porque ficar com os exércitos aqui em cima né vamos descer esse aqui eu vou mandar embora tchau já dispensa tinha gastado bastante grana com esse exército aqui por que que eu não to me curando eu to com valor de reposição muito baixo né deixa eu ver aqui é reposição ta baixíssima ai não é legal né meu amigo ai não é legal ai não é legal joguinho vamos vir direto pra cá pra água e vamos tomar a região do do kurum ta ali eu acho que eu consigo tomar pafos só com 6 unidades vamos ver se a gente consegue vamos passar ok ok vamos vir aqui bufar essas unidades aqui com manutenção e vamos ruxar a região de sacar depois a mão nossa eu vou vai ser uma bola de bolicha isso aqui depois essa região eu vou tomar uma seguida da outra vai ser uma seguida da outra deixa eu ver aqui se tem alguma coisa quebrada aqui não tem nada quebrado deixa eu melhorar aqui o negócio de bronze a produção de bronze não pode parar melhora aqui ainda só vim aqui com o exército principal principal não esse exército aqui eu vou descartar já já esses caras não tem reposição eu vou mandar embora ó vem você pra cá eu venho 5 pra cá pronto 10 diminui até o upkeep agora que esse entreposto aqui tá cheio ahn ele ele pode até receber unidade né eu só não sei se eu ganhei como recrutar caramba que que bosta ninguém se cura aqui como é que eu faço aqui pra me curar minhas unidades estão bem quebradas vamos descer com esses exércitos aqui né vamos voltar pra Alala que é a melhor coisa que a gente faz jogar fora eu não vou usar carruagem não tá embora o mundo é caos vamos vir aqui pegar o bônus aqui de graça pra deusa acera ó pronto agora vem direto pra cá né vai levar 1, 2, 3 turnos aí é foda vamos subir aqui manutenção pega o bônus aqui pega o bônus aqui vamos passar por aqui pelo território Dubai do nosso amiguinho o Kurunta ele não é tão perigoso ahn ele tá até fraco ele tem Taruntasa que é a capital Sibira ele tá fraco eu diria que ele tá fraco os outros é que são perigosos vamos descer aqui vamos pegar bônus aqui pronto Ian protect us Ian protect us o Ian é um deus marinho né ela é uma serpente marinha também vamos lá vamos passar guerra civil hitita caramba cara isso é engraçado né ahn os hititas começaram uma guerra civil por causa de mim será? será que é por causa de mim galera? ahn será que eu consigo entrar em guerra ó o Kurunta tem um exército gigante aqui eu não vou conseguir tretar com esse exército gigante dele eu não vou eu vou mandar todo mundo vim pra cá rápido vamos vim pra cá todo mundo talvez eu consiga tretar com ele não sei se eu atacar aqui eu não será que consigo atacar aqui? não consigo o Isu não chega aqui caramba vamos vim pra Paphos aqui que é a região dele vamos saquear pronto saquear Paphos alásia mais bronze eu ia transformar essa região numa província militar mas não é sempre que dá pra construir os prédios importantes ahn deixa eu ver eu tava indo pra baixo Karkemi não tem como construir o que eu quero aqui né o jogo fica mandando fazer prédios aqui em Karkemi ah dá pra fazer comida vamos fazer uma província de produção de alimentos né vamos vim cá pra baixo pra tuba meu general novo quer dizer esse general é o general velho vem pra cá ae agora ele tem pera ai mano pera ai né moral agora o replenish dele é maior deixa eu ver aqui 6 turnos 8 turnos não pera ai cara o que que o replenish dele é maior fora da cidade faz sentido um negócio desse galera estranho né ahn vamos lá por que que eu não consigo tomar sacaque essa região aqui hein ahn vamos destruir o santuário de moloque aqui vamos lá vamos chamar o bai chama o bai pra lutar junto com a gente acho que é uma boa chamar porque ele tem ih eles tem um pacto de não agressão contra mim meu irmão eu caguei vamos lá pronto desleal não to nem ai somos calanitas não precisamos de pacto de não agressão move as one we're bad people somos pessoas más pronto faz uma defesa aqui eu preciso destrui-los meus amigos 40 de 60 vou ter que conseguir meus pontinhos aqui ahn vamos lá ok ahn olha esse exército gigante aqui do cara vamos lá vamos cavar com o Kuruta não tem nenhum aliado né caramba o bai não é mais meu aliado ih mano o bai não é mais meu aliado caramba tá bom o cara não é mais meu aliado defensivo aí é sacanagem né ele não aceitou entrar em guerra contra o outro cara ali será que eu consigo fazer ele entrar, ele virar meu aliado de novo? destruímos aqui o cara esse exército do Kuruta já era aqui não vai conseguir Kuruta não vai conseguir se reerguer depois desse ataque aqui não ele pode até tentar atacar minha cidade ali mas ele não vai ter forças não vai conseguir chegar a tempo né e como eu estou destruindo o Kuruta tem aquela parada o rei Itita vai ficar do meu lado né vai ficar feliz por eu estar destruindo o Kuruta que é um dissidente lá melhora aqui a região bota um negócio de influência aqui vem pra cá continua indo eu não vou conseguir tomar taço é claro né mas eu posso destruir o Kuruta ali do lado o bai não é mais meu amigo cara que sacanagem bai sério bai eu falo eu estou mais honrado pela sua fé em mim vamos lá pronto aliança defensiva voltamos a ter 47 pontinhos aqui porra tá de sacanagem comigo cara você não gosta mais de mim porque eu declarei guerra com aleatório ali você tá de sacanagem doido logo eu e tu cara parceiro do crime eu vou tomar pafos aqui eu preciso de você do meu lado cara vamos mandar ele atacar o Kuruta melhor coisa que a gente faz ah não tem como né ele me protege quando eu sou atacado ele não é um aliado ele não é mais do que um aliado defensivo né tem esse problema vamos lá vitória acirrada acho que não né vamos lutar aqui e vamos lá e vamos lá e vamos rápido aqui eu vou juntar é claro Sabu Najib junto dos Rabirus e vai ser um banho de sangue cara Slaughter vamos lá vamos queimar as casas aqui né os nossos chazus pronto queima as casas aqui tem uma casa ali embaixo peço desculpas as pessoas ali não é nada pessoal eu não odeio você quer dizer eu tenho um pequeno ódio sim por alguns inimigos né eu não escondo que eu odeio que eu odeio os hititas mas eu não odeio os meus camaradas cananitas não eu admiro a voracidade com que os cananitas destroem sua própria civilização vamos lá vamos vamos tretar aqui porradaria vai estancar aqui a gente já sabe não precisa ficar enganando ninguém vamos lá vamos queimar essas casas aqui agora com flechita de fuego pronto já já queima aqui mira aqui nos saqueadores Rabiru porrada vai estancar maluco vamos lá já vamos vir aqui sem medo tacar fogo em tudo que tem tudo que tem gente aqui vamos vim cá pra fora nossa porra tá muito ruim de tacar fogo aqui vamos vim aqui eu preciso atravessar esses caras aqui preciso atravessar a formação do inimigo aqui aqui eu vou segurar o máximo que der eu não vou vencer os cara já vão tá ó os cara entraram em berserk aqui os Rabiru aí é foda os cara tem vontade própria aí aí é complication né vamos atirar lanças aqui nesses caras aqui tentar pegar umas kills no processo pronto mira aqui atrás eu acho que o dano é alto hein conforme as casas vão pegando fogo a gente vai conseguindo atacar aqui não é impossível não beleza o fogo tá lambendo a cidade devagar a gente tá matando os cara devagar aqui vamos vim aqui putz os Rabiru já tão fugindo aqui o Rabiru não né o Sabu Najib já tá fugindo aqui lutem com seus irmãos enquanto esse cara tá indo pra frente eu vim pra trás aqui vamos posicionar certinho aqui pra matar os caras aqui tamo ganhando aqui devagar mas tamo ganhando as casas tudo queimando aqui mano hahaha é tão legal jogar com essas unidades aqui é tão legal poder tacar fogo nas cidades vamos lá mete tiro aqui um general morreu matamos o general inimigo sem querer aqui vamos lá mete flechado aqui eu vou ter que correr eu vou ter que correr sai daqui sai 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 que tá vindo os machadeiros aqui pra atacar a gente mas a gente destruiu os caras aqui beleza tamo ganhando aqui aqui é nosso olha os caras tão jogando lança por cima perfeito que isso olha o cara aqui olha isso mano o cara acha que é o predestinado hahaha trouxa o cara louco ali mano eu sou o cara eu vou ganhar eu vou dominar o Egito se fudeu vamos recuar aqui aqui a gente meio que perdeu mas a gente matou o general inimigo eles tão vindo pra fora a impressão minha eu não sei se eles tão perseguindo minhas unidades ou eles tão vindo pra fora mesmo vamos matar aqui vamos meter flechado aqui vamos vamos rabiru pronto aqui já era aqui não tem mais nada mata o general inimigo pronto os rabiru estão no ângulo perfeito olha isso cara muito bonito o general inimigo já morrendo aqui ó rabiru não são chazus esses caras né nossa já era meus amigos general inimigo já era morreu acabou já foram os dois generais acabou a batalha acabou a batalha aqui não precisa mais lutar aqui não precisa mais lutar dentro da cidade né a propósito vou vir aqui acabou acho que acabou de verdade agora vai geral embora aqui acho que não tem mais o que lutar aqui ah lá acabou esse cara vai fugir aqui e vai acabar caramba mano os arqueiros essa chuva aqui de arqueiro destruiu o inimigo a última saraivada ali GG pronto espoliar e ocupar nós é mal nós é do crime nós é do crime eu ganhei armadura não alguém é escudo não deixa eu ver ladrão chance de roubar auxiliar eu tinha mandado um general embora não tinha escudo de madeira eu tinha mandado um general embora mas deixa pra lá bom vamos consertar aqui conserta aqui esse prédio aqui eu vou destruir os nativos essa facção não se desenvolveu galera tadinho bom no próximo episódio a gente volta com mais total or ferro aonde eu vou estar destruindo toda essa região de Shekshan Amon e eu vou estar unificando essa região aqui pra nós e aí eu vou estar eu não sei se eu vou estar indo pra Magido deixa eu ver eu vou ter que tomar Magido é uma terra ancestral cananita também e também tem o fato que a gente tem que destruir o Kuruta né eu vou estar unificando a ilha de Galásia talvez destruindo o Kuruta aqui e cercando o o rei Tita né fui!